E no último episódio tivemos o primeiro Choque Rei, vencemos o Ceará e fomos avançando na Copa do Nordeste E hoje teremos a final da mesma contra o poderoso Bahia Além do que, temos também estreia na Libertadores contra o Colo Colo E tem jogador novo chegando no time, hein? Então tá começando agora mais um episódio de Modo Carreira aqui com Fortaleza É isso aí então, fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de Modo Carreira com Fortaleza Seguinte, dei uma mexida aqui na numeração como vocês pediram, tá? Corrigi algumas camisas que estavam erradas, por exemplo, o Tite agora está com a camisa 4, que é a camisa que ele usa, beleza? O Ângelo agora pegou a camisa 12, porque na verdade a camisa 18 era do Silvio Romero O Arthur Chaves passou a ser o camisa 19, tranquilo E acho que essas foram as mudanças, rapaziada, foram bem poucas mesmo, tá? Só pra deixar igualzinho, tá? Na vida real, pelo menos por enquanto E como eu falei pra vocês, no episódio passado, chegou o nosso primeiro relatório da base Vamos dar uma conferida? E olha só, rapaziada, Afonso Azevedo, Eduardo Andrade E olha quem tá aqui, o nosso menino Hércules Que inclusive no domingo marcou o gol contra o Flamengo, né? O gol da vitória, o gol da primeira vitória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro foi feito por ele, o Hércules Pelo que eu tava vendo aqui, ele veio do Atlético Cearense, acho que é esse o nome do time Ele foi pra base ou pro time B do Fortaleza E aí subiu pro time principal e virou o xodózinho do Voivoda E ele tá aqui na base, olha, ele tem 21 anos, rapaziada Tem um overall entre 53 e 73, o potencial dele é entre 79 e 94 Fechou, mano, vamos subir ele lá pra base de fato, né? O Afonso Azevedo também parece ser bom, 15 anos Eu vou promover ele aqui, tranquilo Eu tenho um valor bacana ali de 900 mil Já esse Eduardo Andrade aqui eu vou recusar, tá? E olha só, o Hércules já tem aí os seus 68 de overall E esse Azevedo aqui, ele é bem ruinzinho, mano Ele tem 50 Vou colocar um treino aqui pra ele que vai demorar bastante 35 semanas, mas pra ele virar atacante, beleza, molecada? E o Hércules aqui, rapaziada, não vou enrolar não, tá? O Hércules já vai subir pro time principal, beleza? Ele é o xodózinho do Voivoda Aqui ele vai já subir pro time principal E assim como é na vida real, aqui ele assume a camisa de número 35, beleza? Vou colocar um treino aqui de chegador pra ele, beleza? Pra melhorar o ritmo, a defesa e o físico Bom, e como vocês estão vendo ali, rapaziada O Hércules, ele tá com a face genérica, né? Se você por um acaso for face maker E quiser fazer uma face aí pro Hércules Fica à vontade, tá? Só me manda lá pelo Twitter ou pelo Instagram, no e-mail Que eu ficaria muito honrado em utilizá-la E o que que eu vou fazer aqui, molecada? Cola ao cola a gente vai com o time 100%, beleza? Depois a gente descansa 3 dias e enfrenta o Bahia com o time 100% E aí, contra o River Plate, a gente manda um time misto, beleza? Não tem problema não O importante é garantir a vitória contra o Colo-Colo E conseguir uma boa vantagem contra o Bahia pela Copa do Nordeste, tá? E olha que legal, o Hércules já veio falar comigo Faz há algum tempo que eu sonho com este momento Valeu por me dar uma chance no time principal Não vejo a hora de mostrar tudo que eu posso fazer pelo time Você me impressionou, moleque Fez gol no Maracanã Lotal e deu a vitória pro Fortaleza Então a gente vai estrear aqui contra o Colo-Colo, rapaziada? Acho que vai ser jogar assim, mas tá bom, mano Vamos lá O bom é que a estreia na Libertadores é em casa, né, rapaziada? Mas o time não ajuda, é o Colo-Colo E o nosso grupo, além do Colo-Colo, né? Como vocês sabem, tem o River Plate e o Alianza Lima E esse é o nosso time, rapaziada Ó, Hércules já tá no banco Time titular em campo, então, né? Marcelo Boeck, Cebaios, Benevenuto e Tinga Felipe e Ronald Crispim, Lima e Pikachu Kaiser e Romero E aí o time do Colo-Colo, hein? Pra vocês darem uma olhada Os 11 são Cortez, Amor, Zaldívia, Opazo, Suazo, Gil, Pavês, Fuentes, Solari, Lucero e Bolados Bom, não quero saber se ele tá Bolados Mas eu pretendo deixá-lo Bolados com uma vitória aqui pra cima dos caras, hein, rapaziada? Bola rolando Vamos lá, hein, mano? A gente tá numa fase boa Tá na final da Copa do Nordeste Vamos fazer uma boa Libertadores também, né? Bora Uma vez Bolados, Suzano, Lucero Cebaios Rapaziada, esse zagueiro Cebaios é muito bom, viu? Renato, toca lá No Romero Agora o camisa 18 do time Romero Mais embaixo Renato Kaiser tem lá embaixo Chegando Iago, Pikachu Golaço Que jogado e que golaço, mano Ô, Lucero Cadê a camisa do Pikachu? Cadê a camisa? Se for, né, mano? Pelo menos o Lancer Não, ele tá sem camisa Olha lá Ele tá sem camisa, cara Por que o Pikachu tá bugado assim, mano? Ah, mas tá bom É gol do homem sem camisa Olha só o homem visível, pai Que isso? Olha lá Como é que faz pra ele voltar ao normal? Bom, aparentemente a camisa do Pikachu voltou Tá ali pedalando 22 Tá com camisa Boa, Cebaios Que zagueiro é esse, meu parceiro? Passa aqui, Lucas Vai, Lucas Mete o foguetasso Lucas Lima Valeu, garoto Quase, quase, quase Ó, Solari Tocou embaixo Fuentes Pode bater Ah, eu vacilei Bolados Ó só O Bolados errou Tira dali o Tingo O Bolados agora ficou muito bolado, cara Ronaldinho Olha lá o Crispim ali, meu irmão Vai lá Impedido Tá impedido, não Não tá Não tá Opa, juiz Amarelo só Bunda mole Agora me dá um amarelo no lance desse, rapaziada Tá de sacanagem, né? Fazer o gol aqui pra você, hein, juiz Ó só Lucas Crispim Ele partiu Ele bateu Péssimo Ó, segundo tempo, hein Tá saindo o Felipe Vai entrar o xodó do Voivoda Menino Eccles Vou colocar ele aqui pelo lado direito Tranquilo Fuentes Olha o colo Colo Boeque Vamos go... Nossa Marcelo Boeque, rapaziada Me desculpem Esqueci de colocar o Fernando Miguel, né? O Fernando... Ó o Boeque sem camisa também Que isso, rapaz O Fernando Miguel, goleiro das copas Vacilei Ó o menino aí Camisa 35 Entrando, hein, rapaziada Infelizmente, face genérica Demorou pra fazer a substituição do... Do... Do Hércules, né, cara? Mas enfim Bola na área Tira de lá o Crispim Boa Bola voltou O Bolados Vamos que ele tá, mano Ele não tá no dia bom esse Bolados Colocou bola Olha o tanto de marcador aqui Boa, Ronald O jogo tá bem fraco nesse segundo tempo, hein, mano É defesa contra-ataque Bola na área Marcelo Boeque Que defesa Põe a camisa, Boeque Hora de mexer novamente, hein Sebaio está cansado Vai sair Vai entrar o nosso querido Arthur Chaves, tá? Lucas Lima também sai Eu vou colocar o menino Ângelo E o Crispim também tá saindo Vai entrar o nosso querido Lázaro E o Iago Pikachu também cansado sai Vou colocar aqui o De Pietre Beleza, molecada? Um show de substituição aí Ah, Pikachu Que isso, mano Vamos, Ronald Renato Kaiser Ó, Renato Mete ali Isso Tocou no homem Pô, o jogo deu falta ali do quê? Não sei de onde não Romero Tá com a bola Renato Kaiser Colocou Ângelo Ângelo na cara do gol Ele é iluminado, rapaziada Ângelo entrando novamente pra fazer um gol E decidiu o jogo mais uma vez Porque 1x0 a gente tava sofrendo um pouquinho com o Colo-Colo Que isso? Só que passe do... Ah, foi do Renato Kaiser Olha o Ângelo, mano Um golaço Que isso? O moleque dominou e mandou pro fundo do gol, hein, rapaziada? Se cuida, hein, Lucas Lima O Ângelo vai te pegar Hércules Vamos lá, xodó Bola no Ângelo Ângelo tá com o horário Oh, ha, ha, ha E aí, juiz? Amarelo Que juiz? Vou ter que falar, rapaziada Acho que o horário permite, né? É um bananão Vamos lá, tinga Chegando os caras Bola... Ih, sorte que ele tocou pra trás, hein, mano O azar Pérez Benevenuto Pô, meu parceiro Santos Boeque Tá sem camisa ou tá com camisa? Ah, nem mostrou Graças a Deus Escantei Vamos segurar, mano 2x0 é importante É importante não sofrer o gol Ó só Bola na área Cabeçada Sai do gol, Boeque Saiu foi o Lázaro ali, mano Angelou Domina essa bola Não conseguiu 88 Gil tentou o lançamento Que que é isso? Que jogada foi essa? Gil de novo O cara quer ficar fazendo petequinha Quer ficar fazendo petequinha Não Não Não, cara Inacreditável O meu dom pra tomar gol no finalzinho Pega a bola aí, seu pilantra Se liga que eu vou tomar um empate Nada Ó o Romero aí, ó Arrasta a Argentina Vamos, Romero Segura essa bola Errou o passe, mas acabou o jogo Cabe o jogo, juiz Cabe o jogo Opa É nóis Ah, eu soltei o controle Fim de papo Bela vitória na estreia da Libertadores, hein Torcida ali comemora Porque a vitória foi importante O Voivoda vai lá Cumprimento técnico Fala aí, parceiro Você caiu no notático do professor Não tem jeito Ó lá Tá pistola O técnico ficou bolado Ó o jogo destacando o Pikachu Fez uma boa partida, né, rapaziada Só saiu por conta do cansaço mesmo Não tem jeito Vamos falar a verdade, rapaziada Eu dei quatro chutes Eu fiz dois gols O Colo-Colo deu oito Fez um Boeck, mais uma vez Salvou demais Os melhores jogadores do time Pikachu Kaiser Marcelo Boeck E do nada O Arthur Chaves Veio Foi fantástico Que experiência Eu queria agradecer você Por me dar uma chance De mostrar como eu posso Contribuir para o time Cara, ele nem pediu pra jogar Só veio agradecer Eu vou falar que Você pode ter futuro aqui, mano Você é monstro, moleque E a notícia ali, rapaziada Não, não quero nem ler a notícia ali Eu quero mostrar o Pikachu transparente Pô, tá de sacanagem Ó, a gente venceu por 2x1 E o River Plate venceu o Allianz Lima por 3x2 E o nosso próximo jogo é contra o River Plate Lá na Argentina, hein, mano E sem muito tempo pra descansar, viu, rapaziada Já temos o jogo aqui contra o Bahia Cara, vou colocar vocês aí, Bahia Pra ir com o uniforme 2, beleza Acho que vai confundir menos É a final da Copa do Nordeste, hein Jogo de ida na Arena Fontenova O perigo do Bahia é esse cara aí Rodalega, o cara é brocador E aí o time do Bahia, hein, rapaziada Dois bons goleiros Um no banco e um de titular Danilo e César Eles vêm com o Danilo Fernandes, então Zé Vítor, Didi, Jonathan, Matheus, Bahia Patrick, De Luca, Mugini, Daniel Ronaldo, Rodalega e Davó E aí tá o nosso Fortaleza levemente modificado, tá Boeque, Arthur, Chaves, Benevenuto e Tinga Hércules e Felipe Romaninho, Lucas Lima e Iago Pikachu Romero e Veiga Poupei alguns jogadores pro próximo jogo, tá, rapaziada E aí no próximo jogo eu vou poupar quem jogar aqui, tá ligado Então meio que eu fiz um meia-meio E eu esqueci de trocar a câmera no outro jogo, tá É no episódio passado e no outro jogo Vocês pediram pra jogar na transmissão de TV Porque fica melhor pra assistir no celular, né Pra ser sincero, ela é bem ruim pra jogar A outra é melhor porque eu consigo ver mais o campo Mas, rapaziada, como eu falei, vou fazer um esforcinho aqui E tentar jogar nessa transmissão de TV aí Pra ajudar vocês que me acompanham aí pelo celular, fechou? Vambora, o Romero já tá chegando aqui Lucas Lima colocou nele Ó, Romero limpou a marcação Vai pra dentro, Danilo Fernandes Que defesa Vou e vou, tá já fala Era para brocar Caraca, mas que defesaça do Romero Do Fernandes, no caso, né Porque essa bola tinha endereço certo Hércules Limpa a marcação Manda de longe Hércules Ah, chute Não era pra ter chutado, não Felipe Romero Passa ali, Pikachu Vamos, parceiro Preciso do meu ala avançando aí Romero Ó só Veiga Colocou bola Lucas Lima Bate Lucas Lima É gol do Fortaleza Lucas Lima A gente abre o placar Confesso que eu tô com um pouco de dificuldade Por dois motivos A câmera tá muito ruim E o Bahia montou um esquema defensivo muito brabo Eu consegui furar agora com o Lucas Lima E foi um golaço, hein Valeu, Danilo Saiu na foto, mas não vai pegar, não Boda-liga Opa Para ele aí Valeu, parou Uh, ele errou Caraca Davó Rapaz, esse Davó é rápido, hein É o que jogava no Corinthians, molecada Bola pegou na mão do Benevenuto Essa eu vi de longe O cara achou que tava jogando handball Foi defender o... É goleiro do handball, né, Benevenuto Pô, essa foi muito pênalti, cara Olha só O Arthur ainda salvou você Pra não queimar mais seu filme, Benevenuto O Boeck tá acostumado a pegar pênaltis, hein Parte o Rodalega Marcelo Boeck Dois pênaltis batidos nessa série Dois pênaltis defendidos por Marcelo Boeck, hein E o Rodalega bateu muito bem Só que o Boeck foi melhor ainda, né Boguini Opa Ah, vacilei, vacilei Ó só, Marcos Valeu, Boeck Agora eu vacilei pra caramba Escanteio Não, o cara sozinho Boa, Benevenuto Valeu, valeu, Jonathan Aí você deixou o caminho livre pra mim Vamos Calma Limpei aqui Toca ali Lucas Lima Manda em cima Ele tocou no homem Olha o homem Ele tá com saudade de fazer GOLAÇO Que isso, mano Caraca Meu Deus Vou falar a verdade, hein Bati lá no outro ângulo Mas provavelmente o analógico escorregou Eu não sei que ele bateu no ângulo do goleiro E fez um golaço Presta atenção Limpou a marcação E o homem mandou um míssil O segredo é tocar no homem Já sabe Dez gols em dez partidas Vale dele Lima Olha a bola Romarinho Lá no segundo pau Que ele vai entrar Pra marcar Que defesa Segura a bola aqui Veiga É sua ainda Pikachu Choque do trovão Deu tudo certo Ó o Pikachu Livraça ali Malou a camisa 45 Não marcando ninguém O cara ficou pensando ali na vida O Iago Pikachu pegou Mandou o choque do trovão Nossa O Danilo aceitou, mano Se ele estica, ele pega Bunguini Calma Vai Boa, boeque Bom Vamos mexer aí, hein Rapaziada Vou tirar o Veiga, tá Vou colocar o Renato Kaiser Lucas Lima também sai E vem o Lázaro pro jogo Romarinho Romarinho, não Vou tirar o Iago Pikachu aqui, tá Vou colocar o Ângelo Na direita O nosso querido Tinga Vou tirar o Tinga Que tá cansado, tá Vou colocar o Ceballos Sai também aí o Hércules, tá Pra entrar o Ronald Lázaro Pela bola Renato E E Será que vem mais? Romero A fase é boa? Nossa Rapaziada Eu vou nem comemorar esse, mano Vou falar a verdade pra vocês Chutei de qualquer jeito, mano Não vou mentir Eu só chutei Porque não tinha opção de passe E o Romero Brocou O jogo começou difícil pra caramba, mano Como é que agora qualquer chute tá entrando? Bizarro esse FIFA Olha a finalização do Romero Ele bateu Olha, ele bateu com curva, mano Você tá louco lá na gaveta Ronaldo Opa Não, 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 não Ah, juizão Não foi, não Não, não Expulsa não, juizão Você não é doido? Você não é doido? Ele é doido Ele é doido Ô, o cara driblou ali Ah, nem foi, juiz Poxa vida Amarelinho no máximo Vamos lá, bué Que tem que pegar mais um Hein? Golaça 4x1 eles diminuem Arthur Chaves Coloquei bola ali Romarinho É o Lázaro É o Lázaro Vai, 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 garoto Lázaro Ó, vou chutar de qualquer jeito, hein Eu ainda falei Vou chutar de qualquer jeito E óbvio que eu mirei Eu segurei o botão de chute Mas, mano É só chutar que entra, velho Que isso Ó lá Driblei o cara ali E fui indo, rapaziada E aí, mandei Olha a pintura do Lázaro Que isso, Danilo Rapaziada Que golaço do menino Menino Lázaro Olha só Por cobertura, mano Que golaço, velho É isso aí, Lázaro Você é o cara, mano Sobe, 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 Arthur Boa, Marcelo Boeck Bom, fim do massacre, né, rapaziada Confesso que foi surpreendente O resultado de 5x1 Eu esperava que o jogo fosse difícil Mas, cara Isso aqui foi Mano Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar E aí, a gente pode, eventualmente Colocar muito disso Na conta do Marcelo Boeck, né Porque foram 8 finalizações a 7 De 8 finalizações saíram 5 gols De 7 finalizações do Bahia Foram 1 gol E sabe-se quantas defesas do Boeck, né O Benvenuto tá suspenso No próximo jogo da Copa do Nordeste Então ele joga agora a Libertadores, tá Não, eu queria destacar aqui pra vocês Que na primeira rodada da Libertadores O Luan meteu 3 gols, né O Luan que vocês ainda Pediram pra me contratar, né, mano Igual, tipo Teve a contratação aí do Do Lucas Lima E o futebol dele foi recuperado Vocês viram pra contratar o Luan O que vocês acham, rapaziada Luan no Fortaleza? Cá estamos, hein Monumental de Nunes E a missão é difícil É segurar o River Plate em casa E aí o time de Marcelo Gallardo O time do River Plate Tá escalado, hein Armani, Brooks, Dias, Rojas Casco, Palavecino Peles, Quinteiro, Soares De La Cruz E o Julian Alvarez Ainda tá aqui, hein E o nosso time tá modificado, hein Bom, o time tá bem modificado Por conta do cansaço, né Não tinha ideia de que Contra o Bahia seria O que foi Então Agora eu vou ter que arcar aqui Jogando com O time misto, né, rapaziada Um mix de reserva Com os titulares, enfim Vamos lá E o Fernando Miguel Tocar ali pra ele Fazendo a sua estreia, né, mano Nosso goleiro de Copas Copa do Brasil Libertadores Era pra ele jogar Primeira rodada Eu esqueci de pôr ele mesmo Opa Ih, rapaziada Ó como é que já começa o jogo, mano Lesionar o Ronald E o juiz não vai dar nem cartão E saiu de ambulância o Ronald Que isso, mano Entre aí, Hércules Eu não acredito nisso, não Olha só Entrada criminosa O cara não levou nem cartão, velho Ah, Tite Vacilei ali, mano Ó só Bola embaixo Golaço 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 Esquece, fio 1x0 River Plate Vacilei ali com o Tite Total, mano Nossa Olha a bola De primeira De primeira não Dominou, hein Caraca, golaço O Leon Alvarez Bateu Boa, Tite É Vacilei aquela Você salvou essa Tá, tá aqui Quenteiro Boa, Tite Tite tá tentando Consertar aquele erro lá Mas não tem problema não, Tite Erros acontecem Crispim Ângelo Parte pra cima Ângelo Coloquei Ah, Ângelo Eu não toquei não, Ângelo Hércules Coloquei bola Ali no Veiga Limpa a marcação Veiga de canhota Com defesa do Armani Exchange Bola na área Ah, o De Pietri Não De Pietri Cobrou Benevenuto Armani Defender O José Welleson Nosso melhor batedor aqui Vamos ver então se ele é bom mesmo José Welleson Bola na área Ah, não é bom não, hein, pai Não é bom não De Pietri Recuperou a bola ainda Ângelo Limpa a marcação aqui Ângelo Bela garoto Benevenuto devolve Ângelo Vai de long Péssimo, Ângelo O Leonardo Alvarez Opa Quinteiro Vai Valeu, Fernando Miguel Fiquei até sem reação, mano Vacilei de novo, hein A última vez que eu vacilei foi gol, hein Olha só Porras Quinteiro Não deixa bater Bola embaixo De La Cruz Boa, Hércules Sai jogando Sai jogando, sai jogando Vamos Viu a jogada? Vai nele Olha só Vai lá no Renato Bela bola, Renato Ganhou a corrida Do Careca Ganhou Renato Kaiser Na cara do gol Vamos Jogo empatado, rapá Não precisa pegar a bola não, Renato Um a um é nosso, pô Um a um aqui fora de casa Tá ótimo Valeu Bela jogada Bela recuperada lá do Hércules Contra ataque fatal aí do Fortaleza, mano Renato Kaiser é a caixa Vamos, Tite Tem que chegar, Tite Chega, Tite Chega, Tite Chegou, Tite Vamos, Tite Chega no River Rulha na Alvarez Rojas Do Zuculine Bela bola Nossa, o Ceballos salvou muito agora, rapaziada Não, vocês sabem que o Ceballos salvou Se ele não faz o desvio ali Oh, meu Deus do céu Era caixa demais Mas não vai adiantar nada nós tomar o gol aqui agora, hein Com essa saída de bola totalmente errada Aqui inteiro Que saída de bola porcaria, hein, Fernando Miguel? Eu enchi o bagulho pra mandar longe E você manda no pé dos caras, velho? Bom, vou mexer aqui, rapaziada Ceballos tá cansado Vou dar uma chance aí pro Abraão Tranquilo, o Depietre também cansou Vem o nosso menino Pikachu Ângelo vai lá pra ponta esquerda O Lázaro sai Vai entrar o Matheus Vargas, beleza? O Renato Kaiser também tá cansado, mano Vou dar uma chance aí pro Robson O Leon Alvarez Calvou o Benevenuto Olha só Ah, que porcaria, cara! Olha, Fernando Miguel salvou, hein Nem narrei esse lance porque... Ah, já era, né, velho? O Ângelo deixou o cara ali entortado E vai acabar, rapaziada Fim de papo Dois gols que poderiam não ter sido tomados O primeiro, o Fernando Miguel errou, rapaziada Ali não tem como Mandei a bola longe Ele mandou ali pertinho Perdi a bola, tomei o gol O segundo, tentei... O terceiro gol do River, no caso Tentei sair jogando Perdi a bola Os caras fizeram um gol E olha que argentino Desgramento pra não falar outra coisa Ele machucou o Ronald O Ronald fica sete meses fora do time Ele perdeu a temporada inteira, basicamente, rapaziada Que injustiça Bom, o Ronald sai, rapaziada Quem vai assumir o lugar dele aqui vai ser quem? Jussá, o Ellison ou o Hércules? Cara, vou ser sincero Vou apostar no Hércules aqui, beleza? Na moral, vamos encerrar o episódio aí, rapaziada Com o Alto Astral Pelo menos vencendo uma taça aí Contra o Bahia E vamos lá, rapaziada Pelo menos conquistar essa taça aí Que é bonitona E hoje o nosso time vem com Marcelo, Ceballos, Tite, beleza? Tinga, Hércules e Felipe Crispim, Lucas, Nimiago, Pikachu Romero e Renato Kaiser E o time do Bahia vem com Claus, Luiz, Otávio, Didi, Jonathan, Bateus, Bahia Patrick, De Luca Muguin, Daniel Ronaldo, Rodalei e Emerson, Santos É, parece que o Bahia ficou com um enchoque, né? De tanto gol que o Danilo tomou Colocaram outro goleiro E, rapaziada Esqueci de falar pra vocês Na verdade, esqueci não, né? Só comentando com vocês Tite tá no lugar do Benvenuto suspenso E o Hércules, né? Pegou a vaga de titular aí Do nosso queridíssimo Errei o passe É, Ronald Que tá sete meses fora, né, mano? Impressionante Tocou atrás Jonathan Mais atrás ainda Boa É que Felipe Ó Renato Em cima Felipe Bela bola Crispim Colocou No Renato Kaiser Golaço Começamos assim, rapaziada 1x0 6x1 E o Tite Levou um cartão ali Nem sei porquê Patrick De Luca Tá impedido não? Que isso? Não tava impedido? O Guine empatou 1x1 Nossa Que gol importante Não Ih, rapaz É, agora eu começo a ficar um pouco preocupado Dá, vó diminui 2x1 6x3 Vou dar uma mexidinha aqui, tá, rapaziada? Vou tirar o Tite Que tá cansado e amarelado Vou colocar o Arturo, tá? O Hércules também tá cansado Vai entrar o Jussa E acho que por enquanto Só O cachorro Pela Calma, Romero Segura Jussa Felipe Vai de longe Que que é isso, papito? Rapaziada Não tava mostrando o replay dos gols não Mas olha isso, mano Olha que golaço do Felipe Ô, Pikachu Vambora, vambora Vambora, Pikachu Lá embaixo No Renato Isso, Renato Kaiser Tem o Crispim passando aqui Bela bola Vamos Romero Falta o seu Falta o seu Faltava o dele Pra completar O jogo de número 11 Fazendo o seu Décimo primeiro gol Na Copa do Nordeste Olha aí, ó Ele quer ouvir geral, ó Ele quer ouvir geral Esse gol é pra vocês Todo geral Jogo tá acabando aí, rapaziada Vou tirar o Pikachu Vai entrar o nosso menino Landazuri Beleza Sai também o Renato Kaiser Vou colocar aí o nosso querido Moisés Veiga E pra fechar Vai sair o Crispim aí Vou colocar o Ângelo, tá? É isso aí Fim de Papo 3x2 Esse jogo foi bem mais disputado Do que o primeiro, né? Mas o placar agregado Foi 8x3 Rapaziada Fortaleza campeão Da Copa do Nordeste, hein, mano? Com vitória nos dois jogos E é isso Olha aí Os jogadores comemorando A torcida cantando E aí o nosso capitão Tinga Vindo pro levantamento da taça O Tinga que me lembra aí A face dele tá me lembrando O Aynaldo, mano Do PSG, tá ligado? Mas vamos lá, Tinga Levanta essa taça Da Copa do Nordeste É campeão Nosso primeiro título aqui Com o Fortaleza, hein, rapaziada? Tá lá Vamos A torcida faz a festa Aqui na Arena Castelão E os jogadores comemoram demais Esse título E aí, rapaziada? Na opinião de vocês Valeu a pena Sacrificar 3 pontos Contra o River na Argentina Pra ter ganho o título Do campeonato Da Copa do Nordeste? Ou Não valeu a pena Ter perdido aquele jogo? Quero a opinião de vocês aí, mano E só pra confirmar Fortaleza Campeão da Copa do Nordeste E eu errei, hein O Romero tinha feito Seu 12º gol Na sua 11ª partida Ele foi um artilheiro Isolado da Copa do Nordeste Com 12 gols, mano E o assistente, rapaziada Pasmem Também foi o Romero Empatado ali com o Crispim, óbvio E junto com o Renato Kaiser Que deu 4 assistências Caraca Inacreditável O Lucas Lima ali também Deu 3 assistências Maravilha O melhor goleiro Acabou sendo o Douglas Dias Ali do Floresta, tá? A gente vê ali O Voivoda com o Romero Que foi o melhor jogador Da competição aí, rapaziada Show de bola E ó Por ter sido campeão A gente ganhou mais 200 mil, tá? Então o total A gente ganhou 600 mil reais em premiações Mas ainda faltam 7 milhões e 400 Pra gente conseguir comprar o Ângelo Em definitivo E olha só, hein? No próximo episódio A gente enfrenta o São Paulo Em casa E o Atlético Mineiro Fora, rapaziada Ainda vai ter o jogo Contra o Palmeiras Possivelmente eu faço a partida Contra o Havaí Então prestem atenção Nessa sequência São Paulo Atlético Mineiro E Palmeiras E aí depois a gente pega o Havaí E volta a jogar pela Libertadores, tá? Falando em Libertadores Por enquanto a gente tá ali Em segundo do nosso grupo, beleza? Três pontinhos Atrás do River Que tem seis E os nossos próximos dois jogos Vai ser contra o Alianza Lima, rapaziada A gente vai ter que vencer os dois jogos Se quiser se classificar, hein? E a gente encerra o episódio aí, rapaziada Mostrando que o Romero Tá com 77 de overall Fez 12 jogos nessa temporada Marcou 12 gols E tem cinco assistências, mano Ele participou de 17 gols em 12 jogos O cara é um monstro Mas é isso aí Vou encerrando o episódio de hoje por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Mano, episódio muito bom, tá? As nossas contratações aí, ó O Ângelo tá com 10 jogos e 2 gols Menino Lázaro, 6 jogos e 2 gols também O Arturo Chaves Que foi a terceira e última contratação Ele tá como aqui, rapaziada? Deixa eu dar uma olhada Ele jogou pouco, né? Jogou sete jogos e tem uma assistência E já upou dois de overall Show de bola, rapaziada Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não esquece de deixar o like Eu ajudo demais na divulgação do vídeo Da série do canal E a gente se vê muito possivelmente Amanhã às 11 horas da manhã Beleza? Valeu, falou, até a próxima Eu fui e tchau, amigos! E aí E aí E aí